o salve salve rapaziada beleza rapaziada no vídeo hoje tem a notícia um pouco triste para vocês né tem um passarinho doente aqui dentro do criatório sim rapaziada mas calma não é o meu não é o meu passarinho rapaziada você se lembra antigamente que eu fiz um vídeo mostrando pegando um papo capim doente que chegou aqui em casa cabeça toda ferida até tinha perdido um olho tá tudo fechado bom rapaziada hoje de manhã cheguei para gravar vou até gravar um vídeo que o rapaz pediu sobre alimentação que eu uso os meus azulões qual é a alimentação tal e me deparei com um golinha doente aqui dentro do criatório cheguei tá aqui ó quietinho todo fofo ó Deus tem sei que meu golinha tem mas o que que tava vendo era um solto que tava aqui dentro mas só que esse outro tá todo doente todo ferido aí vou virar a câmera aqui e mostra para vocês e também eu queria saber se vocês se lembra desse papo capim que eu peguei aqui em casa doente se você se lembra por aquele tempo deixa nos comentários eu vou virar a câmera que mostra para vocês o passarinho doente e olha para quem rapaziada bichinho chega tá triste ali ó e olha a situação desse golinha ó e olha para aí e isso aqui sinceramente não vai sobreviver e ele quer até voar ali ó eu não sei como esse passarinho entrou né nesse estado que ele tá é mas olha para aí como tá o passarinho triste triste e aí rapaziada vou colocar um exemplo para ele para ver se ele come e a bichinho tá ali ó é bem triste eu vou colocar para ele um pouquinho de semente a ver se ele vai comer acabou de entrar aqui eu acho e aí E aí E aí encomendando a bomba é novou para ali e a carry E aí aí e a fome é até bavada lindale E vai infectar seus passarinhos Sim rapaziada, eu vou tirar Coloquei o comer ali né Pra ver se ele comer Ele tá ali em cima O bichinho tá morrendo de fome Onde ele tá ali E vocês viram Tá a cabeça toda ferida Onde o bichinho tá Rapaziada, é triste Você vê um passarinho assim nesse estado né E o pau capim que eu peguei Tava desse mesmo jeito Doente, o bichinho, eu tentei tratar Mas felizmente morreu Olha a situação do golinho Tá igual com a capim Só tem um olho aberto O outro tá fechado Igualzinho, igualzinho Chega o passarinho Tá triste ali Olha pra ele a situação Eu coloquei ali ó Com o bichinho pra ele comer Espera ele descer Tá ali perto do pegador Olha como fica Ele tá fofinho ali Eu cheguei rapaziada Eu ia gravar o vídeo pra vocês Falando a alimentação que eu uso Tudo tal, tudo certinho Me deparei com o bichinho triste Aqui em cima Olha pra aí como ele tá Chega tá fofinho Coitado E aqui fora Eu coloco o meio pra eles Eu já tenho a vesteira aqui solta Ali tem o coxo né Que vocês já conhecem Aqui na frente aqui ó É porque eu só encanei um pouco Esse com o marinho Onde ela tá O bom seria Se ela voar as paredes De volta com a janela Pra poder se alimentar Vou tentar pegar aqui Vê se ela deixa E o ruim aqui tá um pouco alto Vai atrapalhar Não sei se eu alcanço Eu coloquei aqui Essa mesinha Pra poder subir Mas se ela tá de frente pra mim Se eu subir ela Me vê e vai voar Quando ela tá aqui em cima Subi devagarzinho aqui Vê se a mesinha aguenta Se ela fosse pra janela Ela ia comer Situação do passarinho Esse olho aqui ó Tá todo fechado Coitado ele tá fofinho ali ó Provavelmente Isso aqui não vai escapar Como ele tá ali Dificilmente isso aqui escapa Tá muito debilitado Muito triste Olha como ele tá aqui ó E vocês podem ver Que era um filhote Olha aqui ó As boqueirinhas Pra quem tira a reprodução Sabe que isso aqui é um filhotinho Olha a situação do passarinho Rapaziada Olha pra aí Um desse aqui Dificilmente vai escapar Tá igual aqui pra o capim Que eu peguei Que infelizmente morreu Não sei que doença é essa Tá atingindo todos os passarinhos aqui ó Principalmente filhote Chegou aqui filhote Pra o capim doente E agora é esse filhote de golinha Coloca aqui ó Ver se ele come Tá morrendo de fome Tá morrendo de fome bichinho Ó lá ó Já tá comendo Tá morrendo de fome O passarinho tá morrendo de fome Dédico mali ó Naquele cozinho que bode Agora é a pena Você vê assim ó Você vê assim ó Passarinho filhote novinho Nessa situação Vai fazer o que né Acontece Percebi que ele tava aqui em casa do meu Ele fica todo fofinho Ah disse O que que meu golinha tem Quando eu ia aqui pra janela Tava esse filhote Vou deixar ele comendo aqui ó Vou colocar água E depois eu solto aqui fora Olha aqui fora Olha aqui fora como eu falei pra vocês Eu boto comida Boto água Aí comer ele vai ter ali ó Aí aqui em cima ó Tem canjiquinha Também boto mistura de semente E ali embaixo tem água Tá até sujo Tem que trocar Aí vou botar mais comida E mais água pra eles E é isso aí rapaziada Se você tiver a chance De salvar uma vida Tente Daqui ó Coloquei o comezinho pra ele E ele tá comendo O que eu puder fazer Pra salvar esse passarinho Vou fazer Só não vou pegar ele Porque eu peguei o pau capim E acabou morrendo Então eu vou deixar ele aqui À vontade Se por acaso Ele escapar Bem Se não escapar Infelizmente Eu não vou poder fazer nada Porque do jeito que o pau capim morreu Talvez ele morra Porque eu não sei o tratamento Certo para esse passarinho Para essa situação Então rapaziada Se por acaso Aparecer por aqui novamente Eu filmo pra vocês E mostro Como ele tá Beleza Valeu